Logan tem plantas de sistema radicular vigorosos, com cabeças grandes, pesadas e compactas, com grânulos finos de coloração verde azulada. Seu ciclo médio total é de 105 dias. Ele também agrega uma maior segurança de plantio pela sua alta rusticidade e adaptabilidade combinada à sua moderada tolerância à alternária. Colha os melhores resultados do inverno até a meia-estação ou o ano todo em altitudes maiores de 800 metros. Logan, adaptabilidade para o mercado fresco e processado. Logan, adaptabilidade para o mercado fresco e processado.